O Carnaval 2019 de Salgueira vai ficar na memória dos foliões. A festa por aqui começou com as prévias que esquentaram os passos para os cinco dias de carnaval. Pelo corredor da folia passaram dez atrações, puxando uma multidão. A equipe da SimTV registrou tudo durante todo o período. Entrevistamos foliões, mostramos os bastidores, os artistas e a alegria desse povo que tanto contagia. Mostramos o Carnaval de Salgueiro para milhares de telespectadores mundo afora. Do alto, a SimTV mostra a melhor imagem para provar como os sertanejos prestigiam a festa de Momo. E quem aproveitou já está com saudade, esperando o próximo carnaval.